Mas vamos pensar na situação hipotética, onde o cidadão, ele, a profissão, é bandidagem. Então ele já pode, então, se ele tem intenção de receber auxílio de reclusão, já pode começar a pagar o INSS? Pode. Você duvida? Mas você duvida que existem pessoas assim? Eu não duvido, não. Pois é, então já pode, pode sim. Pode começar a pagar o INSS, tem lá o prazo de carência, é só entrar no site que vai ter lá o prazo de carência para cada benefício, e aí sim. Inclusive, se ele pagando o INSS, se ele for levar um tiro da facção rival ou da polícia, ele vai ter direito a auxílio de doença. Pelo amor de Deus. Ah, é? Uai, se você está pagando o INSS, se você está impedido de trabalhar... Mas se ele for contribuinte, né? Se não for contribuinte, tem como não, né? Então se o ladrão, profissão ladrão, estiver na cadeia e receber um tiro, uma facada de alguma facção criminal, ele pode receber... Não, aí não, porque ele já está sem trabalhar. Vamos supor que... Ah, entendi. Entendeu? Você tem que estar... Tem que ser... Você tem que estar em plena condição de trabalhar e não vai trabalhar porque você levou um tiro. Ah, sim. Entendi. Tá. Aí você vai ficar mais de 15 dias em licença médica. Então você tem direito ao auxílio do ENSS. Então aqui... E outra coisa, o bandido... Ainda nesse gancho dessa reportagem, o bandido pode escolher para qual delegacia ele vai? De jeito nenhum. Para lugar nenhum. Não pode escolher porra nenhuma. Ele pode escolher advogado e olha lá. Só advogado e olha lá, né? E olha lá. Ou o bandido pode escolher qual tapa que ele vai tomar? Por exemplo, na orelha direita ou na esquerda? Então é isso, pessoal. Se possível, um surdão, né? Nossa senhora. Até dói só de pensar. E policial, não sei se você percebeu. O policial, geralmente, a mão dele é o dobro da normal, né? É uma raquete. Então você dá só aquela raquetada na fuça. Rodrigo, então muito obrigado, tá, Rodrigo? Eu que agradeço sempre. Não esqueçam de deixar o like, tá? E que se você for preso, meu amor, você pode ser modelo igual ao almoço, mas não adianta que não precisa pedir fotinha melhor, que eles não vão colocar.